Muito triste, agora dessa vez indignado de verdade, até já chorei, porque o objeto que a gente brincou, a gente se divertiu, a gente fez as brincadeiras, sabia, e agora eu vi, no momento lá, eles foram me amostrar, não está no local como eles prometeram, assinaram uma procuração, dizendo que ia liberar, quando a gente foi lá, estava só o tripé aonde ela estava. Não me deram conta do objeto, então eu quero saber onde é que vai parar isso, a pessoa fazer o objeto e destraviar, pegar no local que estava, destraviar sem autorização do dono. Então, eu quero uma resposta do poder público, eu quero ver qual é a justificativa que eles vão dar. Se tivesse danificado, como falou, amassado um pouco, eu compreenderia, eu consertaria e fazia o trabalho novamente, mas só que destruíram o Muriçoca, só que não destruíram as imagens, as fotos, o conhecimento que todo mundo reconheceram. Então, é isso que aconteceu. Estou muito triste, já chorei, eu queria dar uma resposta feliz para a Muriçoca, mas infelizmente não aconteceu. Acho que queimaram, a chance é menos de 1% para encontrar novamente. Então é isso aí, pessoal.